Lupita Lupita, qual é o bairro, bicho? São Cristóvão São Cristóvão, hoje tá destruindo o carnaval de 2018 aqui, né? Sim É casado? Não é solteiro Já matou a mulher? Não Foi? Muito bem, olha como ela tá chica Quem foi que ele arrumou essa roupa? Eu mesmo Foi você mesmo, comprou? Comprei Vocês tinham roubado Muito bem, vamos ver agora quem é, se ele vai se garantir desse lado pra gente Com vocês agora ela, do bairro São Cristóvão, ela, Lupita Cadê os aplausos? Menino, tu não sabe de alguma coisa, Lupita, mulher Eu fiquei passado agora Menino, graças a Deus, ninguém viu